Olá, Telekentalkers! E que tal? Começámos a falar sobre os filhos de Fëanor. E, é claro, não podíamos deixar de começar pelo seu filho mais velho, Medros, o Alto. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E agora vamos lá começar, então, a falar sobre Medros. Medros é o meu personagem favorito de todo o Legendário, por isso é uma honra estar aqui a apresentar este CT para vocês. E, é claro, não podemos deixar de referir os Tolkien Talkers que pediram este vídeo. E, é claro, como não podia deixar de ser, vamos começar pelo nome. Os elfos podiam ter diversos nomes, sendo que o primeiro nome que recebiam era o nome paterno. E o nome, dado por Fëanor, foi Nélia Finuë, ou seja, Finuë o Terceiro. Nélia, em Quénia, significa Terceiro. O seu avô era Finuë e o nome paterno de seu pai, Fëanor, era Curo Finuë. O Finuë habilidoso, ou seja, o avô era o primeiro Finuë, o pai o segundo e Medros o terceiro. O nome materno era dado mais tarde, e o nome que sua mãe, Nerdanel, lhe deu foi Maitimo, o else-shaped one, ou seja, o bem-constituído em relação à sua forma física. Depois, temos os Epse, os nomes que eram dados mais tarde, como Alcunha, ou seja, apelido, ou título honorário. O seu primeiro Epse foi Russandol, cabeça cobreada. Russa, em Quénia, é um adjetivo, algo como ruivo. E este nome era dado pelos seus irmãos e pelos seus parentes. O seu segundo Epse é pelo nome pelo qual ele é conhecido, Medros, uma tradução em Sindarin, de Maitimo e Russandol, onde os dois nomes se juntam, Med, bem-formado, bem-constituído, e Ross, ruivo. Temos também que há alguns escritos que Medros, com I, em Quénia, significava brilho pálido. Durante a evolução do legendário, o nome de Medros foi sofrendo algumas alterações, sendo que também tivemos Medros e Medros sem H e Medron. Medros era um elfo Noldo, filho de Fëanor, fruto do primeiro casamento de Finuë, ou seja, filho único, de Finuë e Midiel. A sua mãe era Nerdanel, a sábia, filha do Ferreiro Noldo, Mathan. Era o filho mais velho de sete irmãos. Os seus irmãos eram Maeglor, Kelaegorm, Karantir, Kurofin, Amroth e Amroth. Medros e os seus irmãos mais novos, Amroth e Amroth, gêmeos, foram os únicos que herdaram o cabelo ruivo da sua mãe e do seu avô materno. No entanto, o cabelo de Amroth foi escurecente com a idade. Medros nasceu nos Anos das Árvores, em Tirion, em Valinor, e nasceu entre 1190 e 1300 dos Anos das Árvores. E mais para a frente, vamos abordar toda esta questão da idade de Medros. Era o filho mais velho de Fëanor e Nerdanel, e era conhecido como o Alto. O Conde de Fëanor foi para o Norte de Valinor, após ter sido banido e fortificou Formenos, com ele foram os seus filhos, incluindo Maedros, e o seu pai, Finuë. Mais tarde, quando Melkor roubou a Silmarils e matou Finuë, Maedros foi o primeiro a juntar-se ao juramento do seu pai. E sobre o juramento de Fëanor, temos aqui dois audiodramas, um em inglês e um em português, o audiodrama nº 2 e o audiodrama nº 5. E sobre Fëanor, temos três vídeos, foram um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, e para quem ainda não viu, temos o TT-255, A Casa de Fëanor, o TT-257, As Obras de Fëanor, e o TT-259, Fëanor e O Roubo das Silmarils. Depois do escurecimento de Valinor, devido às ações de Melkor e o Muguliant, Fëanor e os seus filhos dirigiram-se para Alcolonde para tomarem os navios do Stellari para conseguirem perseguir a Melkor até à Terra-média. Lá participaram no primeiro fratricídio élfico, pois os Stellari recusaram-se a ceder os seus navios. E sobre os fratricídios élficos, temos aqui o TT-157. Após tomarem os navios e escaparem então para Beleriand, Fëanor decidiu queimar os barcos. E Maedros foi o único que se opôs, pois ele pretendia que os navios fossem enviados de volta para que o resto dos Noldor, que tinha ficado em Valinor, conseguisse então chegar à Terra-média. Pouco tempo depois de terem chegado à Terra-média, foram atacados por orques de Morgoth, em Mithrim, e deu-se então a segunda das batalhas de Beleriand, Dagor, no In-Gilead, e também já temos aqui um TT no canal sobre ela, o TT-287. Os Noldor venceram, mas Fëanor foi atacado por Gothmog, o Senhor dos Balrogs, e acabou por morrer. Quando Fëanor morreu, chegou então uma embaixada por parte de Morgoth para entrar em negociações, e os Noldor foram em grande número, persuadidos por Maedros, e também a embaixada de Morgoth tinha ido pronta para a batalha. Sofreram então uma emboscada e Maedros foi capturado. Morgoth manteve Maedros como refém e disse que só o soltaria se os Noldor voltassem então para o oeste e abandonassem a guerra. Maedros foi então pendurado num precipício de Sangorodrim com uma tira de aço em volta do seu pulso direito. Quando a hoste de Fingolfin, que tinha ficado para trás em Valinor, chegou finalmente à Terra-média, eles dirigiram-se diretamente a Angband, aos portões de Morgoth, como em forma de desafio, e Maedros gritou por ajuda, mas ninguém o ouviu. Fingolfin, filho de Fingolfin, era muito amigo de Maedros, sendo que também era seu primo, e quando soube do que se tinha passado com Maedros, que ele tinha sido capturado, ele vai em sua ajuda. Fingolfin chegou sem ser visto a Angband, devido aos opores e aos nevoeiros criados pelo próprio Morgoth, mas não conseguiu encontrar nenhuma entrada e começou a escalar as Sangorodrim. Em desafio, pegou na sua harpa e começou a cantar, e nada mais belo até então tinha suado naquela região. Maedros ouviu Fingolfin e começou também a cantar de volta. E assim, Fingolfin encontrou-o, mas não conseguia alcançá-lo, e Maedros implorou que o matasse com o seu arco e a sua flecha. Fingolfin preparou-se então para lançar uma flecha, mas pediu a Mánoe. Ó Rei, a quem todas as aves são caras, dai força agora às penas desta flecha e achai alguma misericórdia para Osnoldor em seu apuro. Maedros respondeu às suas preces e Thorondor, o Rei das Águias, chegou em seu auxílio. Pegou em Fingol e levou até Maedros, mas não o conseguia soltar. Maedros mais uma vez implorou pela sua morte, mas Fingol recusou-se a matá-lo e cortou-lhe então o seu pulso e Thorondor levou-os aos dois para Mithrim. Maedros conseguiu recuperar, pois o fogo da vida ardia forte dentro dele e a sua força era a do mundo antigo. E lá está, o seu corpo recuperou, mas viveu para sempre com uma sombra no seu coração e passou a empunhar a espada com a mão esquerda de forma mais letal do que alguma vez empunhalara com a direita. Devido à sua ação, Fingol ganhou grande fama e as desavenças entre a casa de Fingolfin e de Fëanor foram acalmadas. Maedros pediu perdão por tudo o que a sua casa tinha feito e abdicou-o do título de Alto Rei dos Noldor, dando-o então a Fingolfin, dizendo-o Se não houvesse desavença alguma entre nós, senhor, ainda assim a realeza por direito caberia a vós, o mais velho da casa de Fingolfin, e não o menos sábio. Mas nem todos os seus irmãos concordaram com estas palavras. A partir de então, a casa de Fëanor passou a ser chamada de Os Despossuídos, mas a união entre os Noldor garantiu a segurança e a paz de Beleriand por muitos anos. Devido a conflitos entre as famílias, os filhos de Fëanor deixaram Mithrim e seguiram para leste de Beleriand. Reinaram nas terras para lá do rio Aros e em redor do Monte Imring o Semprefrio, onde Maedros construiu a sua fortaleza. A região ficou conhecida como marca de Maedros. A norte, a região tinha pouca proteção e segurança contra Engband e aí eles montaram guarda. Os filhos de Fëanor tornaram-se então os senhores de Beleriand de Leste sob o comando de Maedros. Diz-se de facto que o próprio Maedros tivera a ideia desse plano, para diminuir os riscos de contenda e porque desejava muito que o principal perigo de ataque caísse sobre si mesmo. E permaneceu, de sua parte, em amizade com as casas de Fingolfin e Finarfin e vinha em meio a eles às vezes para conceitos comuns. Contudo, também estava presa ao juramento, embora esse então repousasse por algum tempo. Vinte anos depois do surgimento do Sol, Fingolfin decidiu dar uma festa nas lagoas de Ivrim, Mered Ardethad, a festa da reunião. Lá reuniram-se muitos chefes élficos, incluindo Maedros e o seu irmão Maglor. Lá muitos conceitos foram dados e fizeram juramentos de união e amizade e houve esperança. E a paz em Beleriand continuou a reinar durante alguns anos. Mas, anos mais tarde, deu-se a terceira das batalhas de Beleriand. Dagor Aglareb, a batalha gloriosa. E Maedros lutou ao lado de Fingolfin, batalha esta da qual saíram vitoriosos e começou então o Cerca Angband, que durou cerca de 400 anos, sendo que os filhos de Fingolfin guardavam o seu lado este. O Cerca rompeu-se com a Quarta Batalha, Dagor Bragolac, a Batalha da Chama Repentina. E os inimigos de Morgoth foram destruídos e espalharam-se à deriva por Beleriand. Mas Maedros conseguiu manter o Monte Imring. E os orcos fugiam à sua frente quando viam o seu rosto, pois era como se um fogo branco arder-se por dentro dele e era também como se visse alguém que tinha voltado dos mortos. Ao manter o Monte Imring, muito do povo que habitava em seu redor juntou-se lá. Quando os homens tisnados chegaram finalmente a Beleriand, Maedros virou-lhes uma mais-valia e mais força para ajudar os seus exércitos. E fez uma aliança com eles e criou uma relação estreita com dois dos seus chefes, Bor e Ulfung. Quando Maedros soube dos feitos de Beren e Lúthien e que eles tinham recuperado uma Silmaril, soube então que Morgoth não era invencível, mas também sabia que se não houvesse união, Morgoth os iria dizimar a todos. Decidiu então criar a União de Maedros, mas devido ao juramento de seu pai e às ações dos seus irmãos, não conseguiu toda aquela ajuda que esperava para conseguir atacar Angband. Mas com a ajuda dos exércitos élficos, dos Edain, dos Anãos e dos Homens Tisnados, conseguiu atacar Angband pelo oeste e por leste. Uldor, filho de Ulfung, traiu-os para Morgoth e Morgoth dizimou quase por completo os seus exércitos. Isto foi no ano 473, o ano da Lamentação e a Batalha, chama-se a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Morreram o Fingon, o Orr e o Urino foi capturado. O Monte Imring foi perdido para os Orques e Maedros passou a habitar em Amon Ereb, um monte solitário perto de Ocidente. O reinado de Fingon não mais existia e os filhos de Fëanor vagavam como folhas ao vento. Suas forças estavam dispersas e sua liga despedaçada e passaram a levar uma vida selvática nas matas, sob os pés da Zered Lindon, misturando-se aos alfos verdes de Ossirian, desprovidos do poder e da glória de outrora. Anos mais tarde, quando Fingon foi assassinado e Melian voltou então para o Oeste, Dior, filho de Beren e Lúthien, e sua esposa Nimloth, já temos aqui um TT sobre eles, o TT-345, e os seus filhos Elured, Elurin e Elwing, que também já temos aqui um TT sobre ela, o TT-360, foram então habitar para Menegroth. Beren e Lúthien morreram e Dior tomou posse do Nau Glamir, o colar dos anãos, onde estava encrustada a Silmaril. E assim o juramento de Fëanor foi despertado, pois enquanto Lúthien usava a Silmaril, nenhum dos irmãos ousava chegar perto dela, mas sabendo que Menegroth estava a ser reconstruída e que Dior usava a Silmaril com todo o orgulho, foram então enviados mensageiros a Menegroth. Deu-se então um ataque a Doriath, o segundo fratricídio élfico. Morreram três dos irmãos de Medros, Kelaegorm, Kurofin e Karantir, e Dior também morreu. Os filhos de Dior, Elurin e Elured, foram deixados na floresta para morrer à fome pelos serviçais de Kelaegorm. Mas Menegroth arrependeu-se desta ação e durante muito tempo procurou-os, mas sem nunca conseguir encontrar sinal deles. No entanto, alguns do povo de Doriath, incluindo Elwing com a Silmaril, conseguiram escapar e fugiram para as fozes do rio Sirion. E quando Maedros soube que a Silmaril tinha escapado com Elwing, arrependeu-se de todas as suas ações e esteve sossegado durante algum tempo. Mas o juramento do seu pai ardia forte dentro dele e mais uma vez ele e os seus irmãos enviaram mensageiros a pedir a Silmaril. Mas é claro, ninguém cedeu. E aí deu-se o terceiro e o mais cruel fratricídio Elfico. Os filhos de Fëanor atacaram os exilados sem piedade e Maedros e Maeglor saíram vitoriosos. No entanto, os seus irmãos Amroth e Amrath faleceram. Elwing lançou-se ao mar com a Silmaril, mas com a ajuda de Ulmo, ele o levou até a Erendil. Os filhos de Erendil e Elwing, Elrus e Elrond foram capturados, mas Maeglor passou a amá-los. Quando a Erendil subiu como uma estrela aos céus com a Silmaril, Maedros disse a Maeglor Certamente é uma Silmaril que ora brilha no Oeste. E Maeglor respondeu Se for em verdade a Silmaril que vimos ser lançada no mar, a que se ergue de novo pelo poder dos Valar, então fiquemos contentes, pois sua glória é vista agora por todos e está contudo segura de todo o mal. Então os elfos ganharam ânimo e não mais se esperaram, mas Morgoth ficou cheio de dúvida. Deu-se então a Guerra da Ira e Morgoth foi derrotado. Enuë, o Araute de Manuë, disse aos elfos para abandonarem Beleriand e disse também a Maedros e a Maeglor que deveriam retornar a Valinor e aguardar o julgamento, pois já não tinham direito nenhum sobre as Silmarils. Maeglor ainda pensou em ceder e disse O juramento não diz que não possamos aguardar o tempo propício e pode ser que em Valinor tudo seja perdoado e esquecido e que hajamos de perceber o que é nosso em paz. Mas Maedros respondeu que se retornassem à Amã, mas o favor dos Valar lhes fosse negado, então o voto deles ainda permaneceria, mas seu cumprimento estaria além de toda a esperança. E disse Quem pode imaginar que destino ao rendo, havemos de ter, se desobesecermos aos poderes em sua própria terra ou se pretendermos algum dia levar guerra de novo a seu sacro reino. Contudo, Maeglor ainda resistia, dizendo Se os próprios Manoé e Varda negarem o cumprimento de um voto no qual os citámos como testemunhas, não se torna nula nossa jura? E Maedros respondeu Mas como nossas vozes hão de alcançar a Ilúvatar além dos círculos do mundo? E por Ilúvatar jurámos em nossa loucura e chamámos a escuridão sempre interna sobre nós se não mantivéssemos a nossa palavra. Quem há de nos libertar? Se ninguém puder nos libertar, disse Maeglor, então de facto a escuridão sempre interna há de nos caber, tanto se mantivermos nosso juramento quanto se o quebrarmos. Mas menos mal, havemos de fazer quebrando-o. Por fim Maeglor se deu à vontade de Maedros e tentaram então recuperar as Silmarils. Entraram disfarçados no acampamento, mataram os guardas e roubaram então as Silmarils. Mas um exército rodeou-os e preparou-se para os matar. Enoé impediu então que eles fossem mortos e deixou-os escapar com as Silmarils. Cada um ficou como a Silmaril pois, já que uma está perdida para nós, então está claro que o destino quer que partilhemos as heranças do nosso pai. Mas foi com a Silmaril que Maedros encontrou o seu fim. Mas a joia queimou a mão de Maedros, com dor insuportável. Ele percebeu que era como Enoé tinha dito e que seu direito se tornara nulo e que o juramento era vão. E estando cheio de angústia e de desespero, lançou-se em um grande abismo cheio de fogo e assim morreu. E a Silmaril que trazia consigo foi levada para o seio da terra. E conta-se de Maeglor que não podia aguentar a dor com a qual a Silmaril o atormentava. E lançou-a, enfim, ao mar e depois disso vagou-se sempre pelas costas, cantando em dor e arrependimento à beira das ondas. E assim veio a acontecer que as Silmarils acharam seus últimos lares. Uma nos ares do céu, uma nos fogos do coração do mundo e uma nas águas profundas. E deu-se assim o fim de Maedros, o alto, o filho mais velho de Fëanor. Poderoso e sábio diplomata entre os príncipes do Noldor, uma personagem de espírito forte que se agravou depois do seu tormento na Sangorodrim. Por vezes mostrou-se relutante ao cumprimento da profecia e do juramento de Fëanor. E por mais que as suas ações e intenções fossem boas, o juramento para sempre o haveria de perseguir. Comparando com os seus pais, Nerdanel e Fëanor, ele pode ser um pouco mais parecido com a sua mãe, pois é menos temperamental e é uma personagem até calma, sendo que também tem muita sabedoria. Temos também uma informação muito útil nos contos inacabados, no conto dos filhos de Urin, sobre o elmo de dragão de Dor-Lomin. Azaghal, o senhor de Belegos, deu o elmo primeiramente a Maedros. Maedros passou para Fingorn, Fingorn para Ador, Ador para Galdor, Galdor para Urin e Urin finalmente para Turin. E agora, que idade tinha Maedros quando morreu? Não sabemos ao certo quando Maedros nasceu, mas será nascido entre 1190 e 1300 dos anos das árvores em Tirion Valinor. Os anos das árvores acabaram em 1500 e ele se suicidou em 587 da Primeira Era. Um ano das árvores equivale a cerca de 14 anos do Sol. Fazendo as contas, nos anos das árvores, Maedros viveu entre 200 a 310 anos. Convertendo para anos do Sol, equivale entre 2855 e 4440. E, sumando aos 587 anos que viveu na Primeira Era, Maedros viveu entre 3425 e 5027 anos. No início do legendário, Maedros era o nome do avô de Fenn. E também em textos iniciais, temos que Maedros era muito mais ligado ao seu pai, sendo que ele também tinha a arte de criação de gemas. Tanto que, quando ele foi capturado e torturado por Morgoth, foi devido a ele não querer revelar segredos sobre o artifício e a criação de gemas dos Noldor. E também existe uma história que nunca foi terminada por Tolkien, que é que há uma gema verde de Fenn, que Maedros dá a Fingon como prova da amizade. E Christopher Tolkien comenta que esta pedra, mesmo que o texto nunca tenha sido terminado, nem nunca tenha andado para a frente no legendário, ele defere que esta pedra podia ser uma concepção inicial da Pedra Elessar, que foi então parar às mãos de Aragorn. E é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado muito, muito, muito deste vídeo. Eu adorei gravá-lo, por isso já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar aqui todos em baixo na caixa de descrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Só ali no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí